Teve início nesta semana aqui em Três Lagoas, em todo o Brasil, a campanha nacional de vacinação contra a influenza, contra a gripe. Aqui em Três Lagoas, mais de 4 mil doses foram recebidas nesta semana. As doses da vacina contra a gripe já estão sendo aplicadas nas unidades de saúde de Três Lagoas desde segunda-feira, como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja. No primeiro momento, o público-alvo em foco realmente são as crianças de seis meses a menores de seis anos. As vacinas já estão nas unidades de saúde. Nós pedimos que as mães, os pais, os responsáveis pelas crianças, levem as crianças na unidade. Não precisa de agendamento, é por livre demanda, para estarem recebendo a dose da vacina contra a influenza. Além das crianças, neste momento estão contemplados gestantes, independente da idade gestacional, por herpes, que são aquelas mulheres que tiveram a luz, deram a luz, num período aí até 45 dias após o parto. E também os trabalhadores da saúde, devidamente identificados, poderão receber a vacina neste momento. Lembrando que, juntando esse público, desses quatro públicos-alvo do momento, nós temos em torno de 15 mil pessoas na cidade, dentro desse público. Até agora, o município recebeu 4.400 doses da vacina. Então, a gente também vai trabalhar com remessas semanais da vacina contra a gripe, vacinando aí, buscando então esse público-alvo. A campanha de vacinação contra a gripe segue até junho. Nesse período, 30 mil pessoas que fazem parte do público-alvo devem ser imunizadas. Em alguns anos, o município não conseguiu atingir a meta em relação a alguns públicos. Em alguns públicos, sim. Por exemplo, trabalhador da saúde, idosos, a gente tem um histórico aí de meta cumprida. Mas, no ano de 2020, Três Lagoas não conseguiu atingir meta de gestante, de criança e de puérpera. Então, a gente faz nesse momento esse apelo para que esse público já busque as unidades de saúde para irem se vacinando, para não deixar de última hora. Quanto mais cedo se vacinar, mais rápido fica protegido. O frio já vai chegando e aí a gente já está protegido. Então, procurar a unidade para fazer o mais rápido possível a vacina contra a influência. A coordenadora do setor de imunização acredita que, devido à pandemia em que muitas pessoas estão em busca de vacinação contra a Covid, o número de pessoas em busca da vacina contra a gripe também pode aumentar. Mas ela ressalta que a vacina contra a gripe não protege contra a influência. Sabe que as pessoas querem se proteger mais do que nunca estão aí na busca da vacina contra as doenças. Lembrando que são vacinas diferentes, são campanhas diferentes. Quem tomou a vacina do coronavírus tem que aguardar no mínimo 14 dias para conseguir fazer a vacina da gripe. Isso por quê? Para que o organismo possa produzir os anticorpos para que nenhuma das duas vacinas seja prejudicada. Para que ele consiga produzir anticorpos para coronavírus e depois para a gripe. Então, caso a pessoa pertença aos dois grupos, tem que aguardar. Por conta disso mesmo que o Ministério já não colocou idoso agora na campanha contra a influência. Para que a gente consiga cumprir a agenda de coronavírus para o idoso primeiro, para depois ele buscar a vacina contra a influência. A vacina contra a influência, de alguma maneira, ela pode contribuir com a Covid ou não? As pessoas não ficando gripadas, tem alguma coisa que pode ajudar? São vacinas diferentes, são doenças diferentes. Uma vacina não protege contra a outra. O que vai ajudar é que se a pessoa for vacinada contra a gripe, por exemplo, já o médico consegue fazer um diagnóstico diferencial mais apurado que aquela pessoa não vai ter, por exemplo, a gripe, que ela possa ter o coronavírus. Então, em termos de diagnóstico diferencial entre as doenças, né? Apesar que nenhuma vacina é 100%, mas isso ajuda muito no diagnóstico diferencial. Então, é importante que ele tenha ali, se ele está pertencendo aos dois grupos, que ele tenha as duas vacinas em dia.